Olá pessoal do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um de nossos vídeos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre, responder uma pergunta que é muito feita no nosso e-mail de suporte, principalmente feito pelos nossos alunos dos nossos cursos. Eu estou aqui hoje gravando mais algumas aulas do curso Segredo das Lavas e Secas, que nós vamos lançar dia 30 desse mês agora, no mês de novembro de 2016. E eu parei aqui rápido para responder uma pergunta, porque só hoje eu encontrei aqui no nosso e-mail três perguntas iguais, do mesmo sentido. Eu disse, não, eu tenho que fazer um vídeo para pôr no YouTube para a galera aí tirar dúvida delas aí sobre esse assunto. Qual que é o vídeo? Eu vou falar sobre, vale a pena recuperar placas eletrônicas, seja ela de geladeira, máquina de lavar, lave-seca ou ar-condicionado. Será que vale a pena recuperar? É o que nós vamos falar nesse vídeo. Ok, pessoal. Nós, eu quero falar sobre como que nós fazemos em relação a essa questão. Em nossa própria assistência técnica, recrimar, como que a gente procede? Será que vale a pena? Depois desse mais de 10 anos que a gente já trabalha em assistência, a gente acaba aprendendo algumas coisas que eu creio que sirva de experiência para principalmente quem está começando no ramo. A gente, essa questão de recuperar placas eletrônicas, a gente já bateu muito cabeça com isso. E por que que hoje a Recrimac não recupera placas eletrônicas? Principalmente para clientes. Eu vou explicar detalhadamente para você. Existe pelo menos três razões por que um técnico precisa recuperar uma placa eletrônica. Número um, ou ele recupera para ajudar o cliente a economizar dinheiro, o serviço fica mais barato. A outra razão é ele recuperar uma placa por que o técnico tem uma lavadora, um aparelho dele, ele precisa vender esse aparelho, a placa é cara, então ele precisa vender mais barato, ele precisa recuperar uma placa, se for possível, é uma outra situação. E existe aquela situação que eu não recomendo, que é o cara que pega uma placa, vê um capacitorzinho de uma placa, uma pecinha, um CI danificado, aí passa para o cliente o orçamento de que a placa está com defeito, precisa ser trocada, o cara, o técnico de mal intenção vai lá, só recupera a placa, bota no equipamento, passa para o cliente como se fosse uma placa nova. Existem essas três situações muito complicadas. Essa última, eu não recomendo você fazer isso, quem faz isso é pessoas técnicos mal intencionados que passam uma placa recuperada, em vez de passar uma placa nova, fala para o cliente que foi nova. Não faça isso, não faça isso porque a reputação do seu nome é muito importante para qualquer ramo de negócio, para o seu negócio ter uma estabilidade, conseguir clientes, visto que clientes é o que dá estabilidade para o seu negócio. Imagina só, você faz uma situação dessa, recupera a placa do cliente, troca o fusível, de alguma coisa, vende o cliente como se fosse nova no equipamento. O que acontece? Se o equipamento do cliente parar, se for outra empresa lá e verificar e provar que a placa não é nova, que você ou um técnico mal intencionado colocou uma placa usada, recuperada e vendeu como nova, então você vai queimar o seu nome e aquele cliente vai ficar chateado, vai falar mal de você, da sua empresa. Isso se espalha muito rápido quando o cliente está insatisfeito, ele espalha muito mais rápido do que quando ele está satisfeito. Então, muito cuidado com relação a isso, não passe placa recuperada dizendo que é nova e você vai se queimar. Nós não aconselhamos isso, isso é horrível, não faça. A outra situação é o técnico recuperar uma placa, no final eu vou falar se realmente compensa recuperar ou não, vou tirar todo o resumo. O técnico comprou uma máquina usada ali com a placa queimada e ele precisa vender a máquina e ele pega ali, recupera a placa, vai com o eletrônico, dá uma ajeitadinha nela lá, beleza, coloca e vende para alguém a máquina. Tudo bem, nesse caso eu posso até aconselhar você a fazer isso se você encontrar alguém que recupere placa, beleza. Mas a terceira opção é a mais importante, é a dica principal desse vídeo que eu quero passar para vocês. Por que que nós não recuperamos placa, só compramos nova e colocamos no equipamento do cliente e vendemos para ele? A gente já falou logo para o cliente, não tem jeito de você trocar daquela placa. Por que eu faço isso? No início que a gente começou a trabalhar com a Refimac, a gente fazia muito isso, olha cliente, eu tenho como tentar recuperar essa placa para ficar mais barato para você. Se eu conseguir recuperar, você vai pagar uns 150, se eu não conseguir recuperar, você vai pagar uns 350, 400 reais no serviço com a placa nova. Então eu vou te ajudar, seu cliente, para você economizar dinheiro, beleza. O técnico vai lá todo feliz, leva para o eletrônico, o eletrônico troca uma pecinha lá que queimou, um testezinho lá e tal, e colocou lá no equipamento, entregou para o cliente, foi lá e recebeu o dinheiro, beleza, economizou o dinheiro. E pronto, depois de um mês, sei lá, dois meses, uma semana, a máquina volta a dar problema. Porque às vezes, quando uma placa queima, porque uma outra peça está com defeito na própria placa, ou uma outra peça no aparelho, seja lá qual for, pode estar com problema e queima a placa de novo. Uma semana depois, ou um mês, o cliente liga de novo e diz, ó, o serviço que você fez não deu certo, não prestou, cara. Pô, parou de novo. Então o que é que o cliente vai pensar nesse caso? Ele vai pensar, pô, esse cara não sabe trabalhar, consertou, tem uma semana atrás já quebrou de novo. Não, esse cara aí é curioso, eu vou partir para outro. Então o cliente, pessoal, ele nunca quer saber se você quis ajudar ele para ele economizar dinheiro, tá? Ali é só naquele momento, na hora do pagamento. Mas depois ele quer saber se o equipamento vai continuar dando problema logo ou não. Porque se o equipamento logo der problema de novo, o cliente não vai dizer para você, ó, O cara foi bacana comigo, quis me ajudar, me fez, me tentou economizar dinheiro, ele é um cara bacana, vou ligar para ele para ele tentar de novo. Ele não vai fazer isso, ele vai falar mal de você, dizendo que você não sabe consertar porque a máquina já deu problema de novo. Então uma coisa que você faz para ajudar, você acaba se atrapalhando. Isso é um problema muito sério, a gente já teve muito problema com isso, tá bom? O cliente nunca vai entender que você quis ajudar ele tentando recuperar uma placa. Agora, preste atenção, se você fala para o cliente, ó, a máquina está com uma placa danificada, precisa ser trocada. Então você vai lá e dá só uma opção para ele, precisa substituir a placa por uma nova. Tem garantia? Tem garantia. Você vai lá, compra a placa nova, bota no lugar, mesmo que você viu um capacitor queimado, inclusive queimado numa placa, tá? Mas, despache e coloque uma placa nova, tá? Primeiro, que não é você que vai pagar a placa, é o cliente que vai pagar a placa, porque vai estar embutido no valor do serviço. Segundo, é que você vai dar mais segurança. Então a placa nova lá vai durar muito mais tempo. É claro que há algumas exceções da placa queimar também, uma nova pode queimar em um dia, tá? Mas é muito mais raro. Então a placa vai trabalhar lá seis meses, um ano, dois anos, sei lá, três anos, não vai dar problema. O que é que o dono do equipamento vai pensar de você, técnico? De um aparelho que você trocou a placa e já tem dois anos, já tem um ano e nunca deu problema mais. O cliente vai pensar, sabe o quê? Você é um bom técnico, porque você consertou o aparelho dele e faz mais de um ano que o equipamento não parou mais. Então o cliente só vai elogiar você. Ele vai esquecer o dinheiro que ele gastou, tá? Ele vai lembrar que você resolveu o problema e vai te indicar para outras pessoas. Quando alguém chegar lá e falar, você conhece alguém que mexe com máquina? Ele vai dizer, conheço, tem um cara que consertou a minha já faz um ano e pouco, nunca deu problema mais. Claro que o equipamento pode dar problema em outras peças, pode, mas na placa vai ser mais difícil dar problema porque ela foi nova, tá? Diferente de você colocar uma placa usada ou recuperada. Cara, você tem que prezar por sua marca, por sua assistência. Então faça um serviço de qualidade, largue esse negócio de recuperar a placa. É só um conselho que eu dou para responder a pergunta, algumas perguntas, algumas pessoas dizem, Anderson, vale a pena recuperar a placa? Estou respondendo agora. Não vale a pena, dependendo do caso. Se for para recuperar para você o equipamento, vale a pena. Se for para enganar o cliente, não vale a pena. Se for para ajudar o cliente a economizar dinheiro, não vale a pena. Faça ele gastar o dinheiro, mas faça um serviço de qualidade para que você preze a sua marca. E a sua marca, a sua assistência precisa crescer e crescer na cidade que você mora. E você só consegue crescer se as pessoas verem em você um serviço de qualidade. Serviço de qualidade é trocar para peça nova. Por isso que as fabricantes, quando a gente vai fazer alguns treinamentos lá, eu estive na Eletrolux esses dias agora, fazendo um treinamento lá, eles não ensinam a fazer recuperação de placas eletrônicas. Por esse sentido, porque eles querem que o equipamento dure mais tempo. Bom, eles não querem que você recupere. Por isso que eles não ensinam a gente a recuperar placas. Primeiro, eles nem vendem peças de reposição para placas. Eles não vendem CI, eles não vendem inversores, não vendem relays, não vendem nada disso. As fabricantes não vendem. As fabricantes só vendem placas completas, porque eles querem que o serviço seja de qualidade. Ela já pensou em uma assistência autorizada, manda lá e o cara recupera a placa, volta. Placa recuperada é horrível. É um serviço gambiarra e você não vai dar segurança para o seu cliente. Você precisa dar uma garantia para o seu cliente. Você só consegue dar garantia para o seu cliente quando você coloca uma placa nova. Tá bom? O quarto ponto que eu quero colocar é o seguinte. Mas, Ana, se eu quiser recuperar a placa mesmo e tal, como que eu faço? Primeiro, para recuperar a placa, você precisa ter um conhecimento de eletrônica. Quem não tem conhecimento de eletrônica não vai recuperar a placa. Então, o mínimo que você deve fazer é levar no eletrônico e mostrar para ele que você quer que ele tente consertar aquela placa. Mas temos um grande problema com isso. Por que a gente não faz? Simples. Porque a gente não encontra, pelo menos no mercado brasileiro, a gente não encontra peças de placas. Então, como é que você vai recuperar a placa se não tem peças de placas novas para comprar? A fabricante não vende. O segundo ponto é que você pode, se você já quiser recuperar mesmo, então o que você pode fazer? Pegue todas as placas e os equipamentos que vão queimando na sua assistência e vá guardando tudo. Porque a única forma de recuperar é assim. Você tira uma peça de uma placa usada, que está parada por outro motivo, e coloca a peça lá em uma outra placa que você quer recuperar. O eletrônico vai fazer isso. A não ser que você seja um eletrônico, você pode fazer isso. Então, é dessa forma. Por isso que a gente não recupera a placa. A gente quer entregar um serviço de qualidade para o cliente. Lembrando, o maior perigo de você recuperar a placa é que se a placa der problema logo em seguida, o cliente vai falar mal de você, que você não sabe fazer esse serviço. Porque ele está confiando que você recuperou a placa e a placa está boa. E recuperar a placa não é garantia de serviço, porque se uma peça da placa queimou, pode queimar outra logo em seguida. Todas as peças eletrônicas têm limite de vida útil. Então, se uma queimou daquela placa uma peça, a outra está próxima de quem mais. Você não vai dar garantia suficiente para o seu cliente. A não ser que você queira ficar mesmo com o prejuízo moral da sua empresa e correr esse risco. Eu não corro esse risco e não aconselho ninguém a correr esse risco. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a responder muitas dúvidas sobre vale a pena recuperar a placa ou não. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o nosso vídeo para eu me sentir motivado a continuar gravando. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você não sabe que está perdendo. Se inscreva, porque quando você se inscreve no canal, você é avisado quando tem vídeo novo. E você não pode ficar por fora do conhecimento de vídeo novo. Não é isso? Então, surgiu um vídeo novo, o YouTube mostra para quem está inscrito no canal em primeiro lugar. Se você está vendo do celular esse vídeo, no celular tem um sininho, tá? Tem um sininho no celular. Vem aí próximo do vídeo. Você clica nesse sininho, que é um sininhozinho desenho, que você será o primeiro a ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Tá bom? Tchau, tchau. Grande sucesso. Nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Fui. Fui.